Os dias de descanso para Jailson chegaram ao fim, antes mesmo do paulistano retornar à capital. Alguns carros quebrados e num determinado quilômetro uma árvore caiu. Tem uma árvore caída, tem a pista da direita, ela está interditada. Já no caso de Roselene Edemir, as férias continuam, só que o ano novo para ele será com a família no sossego do interior do estado. Vou lá para a região de Marília, vou para o oriente. É melhor negócio do que ir para a praia? Com certeza, nessa época da virada do ano, eu acho que o interior é mais gostoso. Na rodovia Presidente Dutra, o maior fluxo de veículos foi registrado a partir das 4 horas da tarde. A previsão da concessionária que administra a via foi de 12.500 veículos por hora nos dois sentidos. No entanto, segundo o tenente da Polícia Rodoviária Estadual, o tráfego seguiu tranquilo com poucos pontos de congestionamento. O retorno é intenso, está mais diferente de um feriado como o da semana que vem. Tem aquela expectativa de gente que está descendo ainda, não só hoje como os outros dias para o feriado do final do ano. O tráfego segue intenso, mas flui bem. Uma realidade que dificilmente se repetirá nos próximos dias. Portanto, quem deseja realizar uma viagem tranquila no ano novo, deve evitar os horários de pico. Principalmente nas rodovias que ligam a região ao litoral norte, caso da rodovia dos Tamoios e também da Oswaldo Cruz. Os horários de pico devem ter início a partir do dia 30 às 18 horas e se prolongar por toda a véspera do feriado. A previsão é de que passem nas rodovias Oswaldo Cruz e Tamoios, que ligam São José dos Campos e Taubaté, a Caraguatatuba e Ubatuba, mais de 180 mil veículos. Na Carvalho Pinto e Aiton Sena, o tráfego deve ser ainda maior, cerca de 870 mil veículos. Na Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Campos do Jordão, a expectativa é de quase 26 mil automóveis. Para controlar o tráfego e evitar acidentes, a Polícia Rodoviária Estadual realiza até o dia 21 de fevereiro a Operação Verão, que conta com 250 policiais, além de bafômetros e radares móveis, nas rodovias Tamoios, Carvalho Pinto e Oswaldo Cruz. A gente orienta o motorista que programe só a viagem, né? A viagem também faz parte do passeio. Se antecipe para não ficar com problema de trânsito na rodovia, respeite regras de segurança, né? Que seria ultrapassar a agilização de cinto de segurança, justamente para fazer uma viagem tranquila e conseguir chegar ao seu destino.